Eu sou a Dariane, educadora de desenho e pintura da Fábrica de Cultura Sopopemba e o desenho que eu quero propor hoje é um ver como olhar lá fora. O dicionário define janela como abertura na parede para deixar passar a luz e o ar, através da qual se pode ver o outro lado. E a verdade é que agora, passando os dias em casa, as janelas acabam sendo a nossa conexão diária com o mundo que está lá fora. Então, meu convite hoje é para vocês observarem e desenharem as janelas que vocês têm por aí. Para começar a desenhar as janelas, eu sinto a uma certa distância que eu consigo vê-la e começo pela estrutura. Eu acho mais fácil fazer as linhas retas e medir, que seja com a ponta do lápis mesmo, as coisas que são mais geométricas, para depois ir fazendo preenchimento. As janelas são elementos interessantes de se desenhar, porque além de misturar essas retas e formas geométricas, vão ter várias outras coisas que vão aparecer, como plantas, telhados, até pessoas que a gente pode estar observando da janela que estiver em casa. Fora, há luz que vai mudando conforme a gente vai desenhando e há sombras que fazem bastante diferença naquilo que a gente está observando. Depois da estrutura toda pronta, você pode parar para observar o que você está vendo aí. Não precisa se preocupar em deixar tudo retinho, todos os traços perfeitos. É importante prestar atenção na proporção, no tamanho que uma coisa tem comparado à outra. E principalmente se vocês estiverem olhando de uma janela que tem uma vista longe, que dá para ver vários lugares, vocês vão acabar selecionando e alguns vão colocar e outros não. O importante é treinar o olho e cada desenho vai ser diferente um do outro. E se da janela que você estiver olhando, tiver um pedacinho de céu, você vai conseguir ver essa linha do horizonte. E se quiser, pode aproveitar o vídeo de como pintar o céu com um álcool de cor para colorir. Vale a pena desenhar várias janelas que vocês estiverem em casa, mesmo que não ela dê para o muro da frente. Vão ter sempre detalhes que vão ficar interessantes no desenho. Começando pelo desafio de fazer os ângulos e captar como que a janela aparece aí, além de tudo aquilo que vocês estão vendo, mesmo que sejam as manchas, as sujeirinhas, pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Música 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 E mesmo fazendo os lugares e os objetos mais comuns do dia a dia, a gente vai descobrir que a criatividade precisa ser usada para enfrentar alguns desafios, do tipo como representar uma redinha de segurança sem cobrir o seu desenho todo. Música 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 Espero que vocês possam tirar um tempo para olhar essas molduras do mundo que são as janelas e possam desenhar o que vocês estão vendo das janelas daí. Música Música